Cara, e esses caras aí, eles são obrigados a ser tudo lisinho assim? Não pode ter cabelo? Mas imagina para o árbitro julgar um físico peludo. Então, mas aí os caras... É esquisito, né? Mas aí os caras... Você está querendo ser competitivo. É, estou pensando... Não, estou pensando em mim aqui, que eu sou peludo, tá ligado? Sim. Eu ia ter que curtir uma cera, não ia? Um laserzinho. Mas poderia já, independente de competir. Alguma maquininha, né? Mulher não gosta de jogar em gramado alto, não, cara. Não, que mulher que está falando? Não, sei lá, mano. A bola não rola, pô. Mas então os caras, é necessário... Bom, se os caras pintam o corpo para aparecer o músculo lá, o pelo atrapalha. Mas o Julião, por exemplo, que viemos aqui no podcast, o Julio, ele só faz essa depilação no dia da competição. Ele passa o ano inteiro peludo, porque ele disse que a mulher dele gosta dele peludo. Inclusive, ele contou uma história aqui. Vou ter que contar aqui algo. Vou ter que contar para a galera. Conta aí, conto aí. A coisa que a mulher do Julio mais gosta é quando ele chega da academia suado e azedo. Aí ela falou que o que ela mais gosta é de ficar se esfregando no sovaco dele. Ô, Janzão, a ideia era ser um papo saudável. E o sovaco tem que ser peludo. Cara, o pior é que ela falou isso num podcast ao vivo. Aí, né? Foi assim, não? E o pior é que eu estava comendo na hora que ela falou isso. Sabe como eu conheci o Renato? Por causa do ódio do Julio. É mesmo? É. Nós éramos inimigos mortais. Não, é. Eu lembro dessa história. Vocês falaram isso aqui? Falaram, falaram. O que acontece? Eu conheci... Eu não conheci o Renato, porque hoje o Renato, ele é a referência. Mas, na época, ele tinha uma mídia boa, era um bom comunicador. Hoje ele é a referência. E eu era atleta do Julio, né, cara? E, pô, eu e o Julio... O Julio foi importante, assim, numa fase da minha vida gigante. Depois eu falo disso, assim. Foi um pai mesmo, né? E o Julio tem essa coisa muito da lealdade, né, cara? Então, assim, pô, você está na bala estrintinha, você tem que ser leal. Você tem que ser tal. Eu falo, não, é nóis. Tamo junto. Beleza. Aí, um dia, cara, eu não lembro, um vídeo que você falou de Canela. Algum negócio... Um cara perguntou da Canela. Pode ser. Perguntou da Canela pra você, alguma coisa assim? Sim, esse cara se suicidou. O cara que perguntou? Tiago Canela se suicidou. Misericórdia, enfim. Caralho, que trágico. Não, foi um vídeo que um cara foi... Por causa do vídeo? Não, não, não. Não, a história da Canela é a seguinte. Eu estava num parque público aqui de São Caetano, parque... Chico Mendes. Parque Chico Mendes. E eu gravava vídeos. E aí, eu chamei a galera e falei assim... Pessoal, é o seguinte, vou estar no parque. Quem quiser, vamos fazer uma roda lá de bate-papo. E eu coloquei o vídeo pra gravar. E aí, o pessoal fazendo perguntas e respostas sobre nutrição, treino, essas coisas. Aí, veio um rapaz, entre todos, assim, se afastou. Ele falou assim, ó... Eu quero que você pare de mentir e fale a verdade. É, é. O cara chegou chegando, tipo, tirando ele. Aí, ele falou assim... Por que você não fala logo o segredo guardado às sete chaves do fisiculturismo? O segredo que faz a mudança no corpo de vocês? Falei, caraca, velho. De que hormônio que ele vai perguntar? Do que suplemento? De que... É. Aí, eu falei assim, tá, pode perguntar. Fale pra gente sobre o segredo da canela. O segredo dos atletas guardados às sete chaves. Canela? Canela. Foi. Aí, eu olhei pra ele e falei assim, cara, deve ser tão bem guardado que nem a mim contaram. Tipo, cara, o atleta... Um cara com cento e vinte e tantos quilos, que nem aquele cara. Você fala pra mim que ele ficou grande porque comia canela, cara? Não, mas na verdade... É um pouco de ingenuidade, né? Você achar isso. Só que, o que ele queria ali, dentro do universo dele? Existem alguns estudos que ligam a canela por questões insulínicas. A questão do estímulo da insulina. A insulina é um hormônio que o seu pâncreas produz pra regular a sua glicemia sanguínea. Mas ela é um hormônio anabólico. A insulina é capaz de pegar a glicose, carregar ela pra dentro do seu tecido muscular. Então, você fica mais forte e com a musculatura mais preenchida. Mas... É só um pouquinho. Mas o que eu... E aí, acabou viralizando no meme e você chegou lá nos Estados Unidos, Carlão. Mas não foi nem por isso. Foi porque o cara foi muito arrogante. É, ele foi. O cara quis chegar assim... Desprezar. E eu não conheci o Renato, nem tinha ideia de quem era ele. E ele falou de uma forma educada, mas tipo... Tristapa na cara. Aí eu... Gostei desse cara. Postei. Do vídeo. Falei aí, ó. Pra as pessoas aprenderem a ser humilde. Cara, o Júlio, na época, demorava uma vida pra responder. Ele nunca assim, na hora assim... Cara, eu coloquei o vídeo, não deu dois minutos. Ele... Tio. Áudio ainda. Oi, e aí? Nunca te pedi nada. Tira aquele vídeo agora. Aí eu... Que vídeo? Do cara da canela. Aí eu falei... Mano, o que eu fiz, velho? Aí eu... O que foi? Não gosto desse cara que não sei o quê e tal. Que cara? Renato Cariani. Aí eu falei... Mas o que ele te fez? Tira. Falei... Tá bom, tirei. Aí, enfim... É uma coisa que só ele sabe. Ninguém sabe até hoje. Entendeu? Aí eu falo... Cara, não gosto desse cara. Não quero que você fale... Nunca te pedi nada. Não quero que você fale desse cara. Porque tive meus problemas com ele até hoje. Não bico esse cara. Não gosto desse cara. Falei... Ah, tá bom. E eu não sou daqueles caras. Ah, mas o que foi? O que foi? Cara, cada um com seus problemas. Dane-se. Beleza. Cara, passou um bom tempo, um bom tempo. Eu dava aula na Blue Fit. Quem que me aparece lá todo bonitão de óculos elegante? Renato. Com o antigo patrocinador dele. Aí tá... E cara, o Renato chegava dando oi pra todo mundo, assim, né? E tal. E deu oi. Tava dando aula pra dois alunos meus. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza. Só que aí eu nem me liguei que era o cara da canela. E foi. Aí, cara da canela. Não. Aí... Beleza. Ele chegava, gravava e tal. Aí passou essa rotina dele vir e dar oi. Cara, aquilo que eu te falei. Na época, todo mundo era fechadão com o Júlio. O Júlio. Mano, você deu oi pro meu inimigo mortal? Aí eu... Mano, quem? O cara da canela, o Renato Carinha. O Júlio é mimizento, hein? Não, se não... O cara é mimizento, velho. Não, o Júlio era muito apegado. Aí eu falei... Não, mas ele falou... Não, meu, não quero, pô. É nóis ou não é? Falei... Não, é nóis. Tudo bem, cara. Aí o Renato, ele chegava. Aí eu dava aula pra um médico e um empresário lá. E o Renato chegava. Tudo bem? Cara, eu lembro o primeiro dia que eu vi esses caras aqui, hein? Como o shape dos caras mudou. Parabéns. Que trabalho. Ele nem me conhecia. Aí ele foi e eu fiquei... Pô, será que o cara é tão cuzão assim, mano? O cara foi tão educado. E tal. Beleza. Nisso, o Renato começou a despontar. Beleza. Aí, acho que... Amigos incomuns, né? Falaram que eu tinha uma ligação forte com o Júlio e tal. O Renato um dia chegou em mim. Pô, cara, tudo bem? Pô, conversa com o Júlio lá, cara. Eu queria resolver. A gente tem uma situação no passado que não é legal. E nisso eu nunca falei pra ele e com o Júlio, tipo, não quero. Queria resolver com ele. Sabe? É uma situação desconfortável. Porque, na época, a Max Titânio também gravava lá. Então, gravava o antigo patrocinador e a Max. Júlio e Cariani. No mesmo lugar. Era muito engraçado, mano. Porque todo mundo sabia. Os caras mortem-se. Os dois entravam no banheiro. Ixi, é agora, é agora, é agora, é agora. Vai lá, corre. Não, não, rapaz. Cada um tem os problemas. Oxi, tô correndo. Aí o Renato assim, não, cara, conversa lá. Eu chegava no Júlio assim, Júlio? E eu falava assim, mano, não é possível. O que esse cara fez? O Júlio? Pô, o moço lá pediu pra conversar. Nem foda, não. E eu não quero você perto dele. Falei, caramba. Só que ele era tão educado comigo, mano. Ele hojeava o meu trabalho. Falei, isso aí fideliza, né, mano? Pô, precisava ganhar dinheiro, né? Aí, beleza. Aí, cara, foi passando o tempo. Aí eu fui agraciado por entrar na Max Titânio. Aí eu não lembro uma situação que a gente teve lá que o Renato um dia conversou comigo. A gente parou pra conversar lá. Ele ficou me trocando uma ideia. Aí ele falou, cara, mas o mundo dá voltas. Um dia, quem sabe, a gente não vai trabalhar junto. Você lembra disso? Lembro. Beleza. Aí veio pro irmão. Mano, começou a rolar as pafocas lá na Max. Eu acho que o Renato vai vir pra Max. Ah, não, não. Não, não, não. Ah, tá forte. Falaram que ele vai pra Max. Não, não é possível, não é possível, não é possível. Pô, beleza. Um dia me marcam uma reunião lá em São Paulo. Pessoal, o cara, o Lucas, o pessoal do marketing. Pessoal, vamos ter uma reunião com todos os atletas, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Rapaz, quando eu cheguei lá, dei de cara com quem? Com ele. Ele foi contratado pela Max. E nisso, o Júlio tinha sido avisado da reunião, mas não tinha sido avisado dele. Falei, nossa, mano. O pau vai torar, velho. Aí eu entrei, o Mauricião. O Mauricião, o Mauricião tá aqui? O Mauricião, gente boa ali. Ô, nego. É, o Júlio tá sabendo. Falei, não. Mas você acha que... Falei, vai. Pode ter certeza que vai. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, eu não sei se te avisaram, mas o Renato tá aqui. Ele não visualizou. Meu, ele subiu. O que que ele fez? Quando ele subiu? Cumprimentou todo mundo ou não cumprimentou a mim? Pulou. Tipo assim, ó, pensa que ele tá aí no meio. Ele cumprimentou o Monarque. Pulou o Renato, cumprimentou você. Foi, foi, foi. Cara, aí eu sei que foi tão engraçado, porque ficou visível a tensão. Todo mundo, assim, né, cara? Mas aí o Renato, o Lucas lá, que é o responsável do marketing, diretor, passou a palavra pro Renato. Olha, pessoal, tá todo mundo aqui pela situação, perguntando como que vai ser possível. Todo mundo sabe que eu tenho um problema com o Júlio. Não vim aqui pra pagar o brilho do Júlio, não. O Júlio é um excelente treinador. Ele tem o seu papel na Max. Eu vim aqui pra somar, pra melhorar. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí começou uma discussão paralela. Aí o Júlio, vocês estão reclamando? E eu que vou ter que aguentar esse cara aí, ó. Ter que ficar olhando pra ele. No meio da reunião? No meio. No meio. Caralho. É, eu fiz um discurso ético. Eu fui chamado pra, 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 pra me apresentar. E eu fiz um discurso ético, porque todos sabiam do meu problema pessoal com o Júlio. Eu falei assim, ó. Eu não vou permitir que questões pessoais influenciem no trabalho. E eu reconheço todo o trabalho que o Júlio vem fazendo pela empresa e pelo fisiculturismo. E é um grande trabalho. E admiro ele por isso. Um discurso, acima de tudo, ético, mas também político, né? Do tipo, ó, vamos trabalhar em paz. Só que ele não olhava pra mim. Eu falava isso e ele tava aqui, ó. E eu ali na frente. Só que durante a reunião, houve uma discussão ali entre dois atletas, né? Um detalhe, ele virou e falou assim, cara, você tá reclamando o quê? Do que você tá reclamando isso aqui? E eu que vou ter que aguentar esse cara aqui, ó. Eu vou ter que aguentar esse cara aqui, ó. Na minha frente. E o pior é que ele fez assim, ó. Assim, eu vou ter que aguentar isso aí. Mas aí, aí eu respirei. É maneiro. Aí eu falei assim, aí eu respirei. Aí todo mundo ficou olhando. Eu falei assim, é verdade. E você vai ter que me aguentar, porque eu vim pra fazer o que você não conseguiu fazer. Eu vim pra fazer um trabalho que você não conseguiu fazer. Porque se você tivesse feito o seu trabalho bem feito, eu não estaria aqui. Então, como você não conseguiu fazer o trabalho, tiveram que me contratar pra fazer esse trabalho. Então, realmente, você vai ter que me aguentar. Briga. Briga. Não. Não tinha, meu. Eu saí da reunião, liguei pra diretora e falei, ó, não vou ficar. Ele saiu da reunião, ligou pra diretora e falou que não ia ficar. Aí a menina virou e falou assim, né? Eu falo menina porque a Mariane, que é a nossa chefe, ela tem 35 anos de idade. Hoje. Ela virou e falou assim, pô, que beleza. Então, agora não tem nenhum dos dois, né? Cara, mas isso foi... Foi legal porque, assim, eu conheço o Júlio há oito anos, cara. Oito anos. Eu tive fases pesadas da minha vida. De cabeça ruim, de situações, enfim. Que ele foi pai. Foi pai. Ele tem essa fama de pai. Porque, realmente, ele tem atitudes que justificam essa fama. E eu digo, eu falei pra ele, inclusive. Depois de toda essa situação, no começo, realmente foi desconfortável pra ambos, né? Porque o foco principal era a empresa. A Max Titânio precisava ter esse crescimento. Ela precisava ter uma ascensão de mídia e uma ascensão do que realmente a marca é. E o Renato, ele é muito bom nisso, né? Puxando o saco dele. Ele sabe trabalhar. E a Max precisava disso. Só que o Júlio tinha outras funções que sobrecarregou. E ele também tinha o desejo de competir. Cara, ele era cheio de lesão. Enfim. Quando as coisas foram melhorando, o Muzi, que foi o intercessor, ele tinha ligado pra mim um dia e falou assim, cara, a gente tem que resolver essa questão do Renato e do Júlio pra eles trabalharem juntos. Eu falei, eu vou dar a minha opinião. Eu acho impossível. Ponto. Foi o Muzi que uniu a gente, sabia? Aí teve um dia que eu tava em casa e o Muzi... Mas é impressionante como a história da... Da malhação, dos vídeos, da mídia de fisiculturismo, de maromba, eu sei que tu não gosta mais. Essa mídia, ela é, pelo menos no Brasil, ela é profundamente permeada por esses três personagens aí. Sim, sim, sim. Ó, eu vou dar a minha opinião. O Muzi me ligou um dia e falou, cara, resolvi o problema entre o Renato e o Júlio. Aí eu, o quê? Resolvi. A minha visão, porque eu só convivia com o Júlio, tá? O Júlio, assim, teve fase da vida dele que ele foi muito prejudicado por amizades. Mas muito. Porque o Júlio tem um coração gigante, gigante. Então ele muito ajudou e muito se ferrou. Eu não sei o que aconteceu entre os dois. Nem quero saber porque é deles. Mas, na minha visão, sabe muito mimimi, aquele telefone sem fio? Olha, pulando, falou, é, não sei o quê. Vou dar um exemplo assim. Ah, ficou sabendo. Porque isso eu já ouvi. Ah, eu ouvi falar que o Renato falou isso de você, não sei o quê, não sei o quê. Porque chegou um momento que o Júlio tinha a turma dele e os seguidores dele e eu tinha a minha turma e os seguidores. Porque começou a se tornar pública a nossa rivalidade. E aí começou a virar uma rivalidade mesmo. E aí, às vezes, a pessoa, para poder chegar em você e conquistar a sua amizade, ela pode, de repente, falar que o seu inimigo disse algo e ela vem como vendendo isso como uma verdade para se aproximar de você. Quando houve esse conflito entre a gente dentro da empresa, o Muzi, que tinha uma amizade muito grande com o Júlio e também já me conhecia, tinha uma certa amizade comigo, tinha uma maior com o Júlio, mas tinha comigo. Ele chegou para a dona da empresa e falou assim, ó, me dá a chance de tentar resolver isso. Porque eu vou colocar isso como um propósito de vida. E aí ele foi conversando com o Júlio, foi conversando comigo, foi conversando com o Júlio. Quando ele conseguiu juntar a mim e o Júlio para uma conversa, e que isso sirva de exemplo para a galera que está assistindo. Cara, se você tem uma diferença com alguém, você precisa acordar um dia e ter a coragem de ligar para essa pessoa e falar assim, cara, mesmo que você me xingue, eu vou até você e a gente vai conversar. Você acredita que há 16 anos de rivalidade, 16 anos de rivalidade, foram resolvidos em 30 minutos de conversa? Porra, eu acho foda demais. Caralho, 30 minutos? Demorou 30 minutos, não foi mais que isso. O Maurício estava... Mas sabe o que eu e o Júlio descobrimos? Que 98% da minha mágoa e da mágoa dele não era verdade. Eram coisas que as pessoas haviam dito e que nós não dissemos, mas que elas disseram para, de alguma forma, se beneficiar com a nossa briga. Então, ficou para mim um aprendizado, e fica para a galera também que está acompanhando o aprendizado, o seguinte. A pior coisa que você tem é não resolver uma questão. Porque quando você não resolve essa questão, essa pessoa faz muito parte da tua vida. Nem que você, de repente, não queira mais que ela faça parte da tua vida. Mas tem que já ficar... Cara, pá, 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 deixa ele falar, estamos resolvidos? Estamos. Ó, vamos continuar sendo amigos? Pô, não, mas estamos resolvidos, acabou. Quando você fala assim, é, fulano, tudo bem? Mas ela não faz mais parte da tua vida. Porque se você... O Júlio falou para mim, Renato, eu tive que fazer terapia por conta da nossa briga. De tamanho rancor que isso gerou nele. Sim. E cada um eu de um jeito. A mim não tinha gerado. Aí você fala assim, ah, Renato, talvez o que você fez... Não, não. Então, o nosso conflito era um conflito de ideais que não estragou a vida dele nem a minha. Eram coisas que a gente discordava totalmente que fez a gente brigar. Legal? Beleza. Mas era mínimo. Só que ele foi impactado de uma forma e eu fui de outra. Tanto que quando eu fui reencontrá-lo, que foi em 2016, ele estava de costas. Eu abracei ele, pô, fazia 14 anos que eu não via. Abracei ele, brinquei com ele e aí eu percebi que ainda não havia esquecido. Porque quando eu abracei e brinquei ele, ele virou e fez assim para mim. E aí? E virou de costa. Eu falei, ixi. Falei, ah, tá bom, depois a gente conversa, a Júlio e tal, tudo, ele... Aquilo para mim já não existia mais. Mas para ele existia. Só que do dia que a gente se encontrou para frente, as pessoas ao redor foram alimentando isso. Aquelas pessoas más que vão trazendo isso para poder se beneficiar de alguma forma. E isso é muito ruim. Era benefício para... É isso que eu te falava. Às vezes você nem tem um problema com a pessoa. Ou o seu problema às vezes é até pequeno. Você fala assim, pô, o cara pisou na bola. Mas às vezes as pessoas vêm falar tanta merda no seu ouvido e vice-versa, que aí esse problema já não é mais pequeno. Ele fica enorme. Porque você vai se alimentando disso. Pô, desgraçado, cara. Puta cara ingrato. Eu não acredito que ele falou isso de mim. Pô, eu não acredito que ele falou isso. É mesmo que ele falou, puta, desgraçado. E às vezes ele nem falou. Mas as pessoas adoram. É natural. O inerente é o ser humano, né? Como ele gosta, né? Se você pegar uma pessoa na rua, mendigando por dinheiro ou por comida, você passa e despreza. Agora você pegar uma pessoa na rua atropelada, destroçada, toda arrebentada, enche de gente. Porque na natureza do ser humano ele se sente aliviado e até com certo prazer em ver alguém mal, alguém ruim. Porque ele olha e fala assim, é ele, não sou eu. Não é verdade? Isso entra no nível de amizade também. Porque, vou te dar um exemplo. Quantas vezes vocês não saíram em passe por causa do trabalho, mas... A gente tem uma moeda pra isso. Entendeu? Como é que é a moeda? Quando a gente não consegue decidir sobre caminhos, dois caminhos que cada um diverge, a gente joga uma moeda. Mas esse impasse já gerou conflito? Conflito entre vocês? Não. Por exemplo, então imagina assim, uma pessoa avulsa, chegar e falar pra você, eu sabia que o Monarco falou isso de você? Você vai falar, ah, duvido. Você nem vai dar corda, mas você chega um amigo, que era o que acontecia com o Júlio. Ou o Renato falou isso e isso de você. Ele não vai tirar dúvida com o Renato. Renato, você falou isso de... O amigo já tem credibilidade suficiente pra ele falar. Ah, então é verdade. O Renato falou isso mesmo. Então assim, esse era o problema do Júlio na época. Ele tinha muitos amigos que... Eu falo porque eu convivi com ele oito anos. O Renato sabe disso. Convivi. Tive meus altos e baixos como pai e filho. Hoje não trabalhamos mais juntos e isso fortaleceu muito a nossa amizade. E eu falo, dentro desses oito anos, hoje, eu, eu, é a melhor fase da vida dele, cara. Como comunicador, como treinador, como atleta, que ele competiu, realizou o sonho dele. Como homem... Cara, ele tá falando de filho, cara. Você falava de filho pro Júlio? Ai, fora, nunca, né? Ah, e aí quando vem um balestrinhozinho? O cara já fica todo... Você entendeu? Então assim, eu vejo que... E é o que ele falou. O Júlio, ele tinha essa questão de rancor muito grande, assim. Era aquilo. Se ele pegou o rancor de uma pessoa, brother, esquece. Esquece. Hoje não. Pior que é, pois é, porque eu olho pro Júlio e eu percebo algo... Você sente uma coisa mais gostosa, agradável nele, né? É, cara, gente boa pra caralho. Mas ele é. Ele fala assim mesmo, ele fala devagarzinho. Ele fala baixo. O Júlio é um cara que ele vai tirar a blusa pra dar pra você. Sim. Só que é um perfil, cada um tem um perfil. Tipo, é o que ele acredita. Talvez seja por isso também que ele é o grande atleta que ele é. Cara, é o que ele acredita. Se ele acredita que isso aqui tá errado... Cara, tá errado. Acabou. Mas o Júlio é uma das pessoas mais corretas, mais boa pessoa que eu conheço. Você também é. Mas dá um pouco de medo do Júlio. Cara, é uma moça, velho. É uma moça. Eu só vi ele nervoso, muito nervoso, uma vez. Não vem ao caso. Mas eu nunca vi ele perder o controle, cara. Eu falo oito anos porque o Renato conhece ele há mais anos. Teve essa questão que afastou ele por esse período. Mas nesses oito anos que eu convivi com ele, cara, é o que ele falou. Dá a blusa, se bobear, ainda dá o dinheiro da passagem. E ele volta a pé. Júlio é fera. Tá certo. Que bom que ele parou com essa parada de guarda-rancor porque não é produtivo. Pensa o tempo que você consome de potência cerebral dedicando a pensar sobre o quanto você odeia tal situação ou tal pessoa que você poderia estar só pensando em, sei lá, como você vai ganhar mais dinheiro. Mas entra essa questão da energia, Monark. Por exemplo, vocês foram no CT uma época. Show. O que vocês sentiam lá? Tirando dor. É, cara, eu senti um ambiente, assim, que tava todo mundo ali... Querendo se ajudar. Querendo se ajudar, exatamente. Querendo se ajudar. A primeira coisa que o Renato falou pra mim quando me contratou foi o seguinte, Carlão. No seu ramo de personal, você pode trabalhar com quem você quiser aqui. Saiba quem você coloca aqui dentro. Por quê? Energia, cara, não tô falando de religião. Energia, pra mim, é uma coisa muito figurativa. Então, por exemplo, você tá lá, de repente... Em um lugar... Já sabe aquela situação? Talvez até em uma entrevista que você saiu daqui pesado, que você fala, meu... Entendeu? Lá você não sente isso. Por quê? A gente tem um nicho onde a gente sabe filtrar quem vai estar lá no nosso ambiente conviver conosco. Então, hoje, lá todo mundo é pra se ajudar realmente. Sabe? É um por todos, todos por um. Essa é a ideia que o Renato quis trazer quando criou o CT junto com o Roberto. É um por todos. É um por todos. A CIDADE NO BRASIL